Eu estou no município de Serra, na região metropolitana da Grande Vitória. E é aqui, no bairro Vista da Serra 2, que a gente vai começar a contar a história da pequena Lívia. E o pai dela, o Marcos, já está ali me esperando para a gente contar essa história. Olá, Marcos, tudo bem? Bom, seja bem-vindo. E aí, vamos conversar? A Lívia nasceu com uma má formação na coluna, o que fez com que os pais Marcos e Olímpia buscassem cedo por ajuda para o tratamento da filha. Só que aqui no estado, a gente não conseguiu esse tratamento, até uma consulta estava demorando. Diante da dificuldade, a Olímpia se mudou com a Lívia para Maringá, na região noroeste do estado do Paraná. E lá, nós conseguimos uma consulta com o neurocirurgião lá, com alguns dias. Então, decidimos que elas iriam, as duas, só que logo depois, eu e o Ano também iríamos. Já são cinco meses que a Olímpia foi embora com a Lívia, lá para Maringá. E você está aqui, como é que fica o coração do pai? Só a saudade? Só a saudade. Muita saudade das duas. A Lívia faz muito falta e que era o meu, como é que eu posso dizer, é meu dengo, né? O Antony é irmão da Lívia e precisou ficar com o pai aqui no estado. A saudade da mamãe da Lívia é inevitável. Como é que faz para matar a saudade da mamãe da Lívia? O que você faz? Eu faço como dando um abraço. Ah, é? Você dá um abraço em você mesmo, assim? Sim. Para o Marcos, ainda faltam alguns ajustes para o reencontro de toda a família. E uma alternativa que ele encontrou para que isso aconteça foi rifar a moto que ele utilizava para fazer entregas nos fins de semana. Uma renda que ajudava e muito no fim do mês. Infelizmente, a gente precisa abrir mão dos seus bens para poder conseguir essa cirurgia dela, custear ela, que eu sei que é um dinheiro suado que a gente corre atrás para poder conquistar, mas a saúde dos nossos filhos fala em primeiro lugar. E quando eu pergunto sobre o atual estado de saúde da Lívia, o pai se sente feliz ao saber que a pequena está longe, mas recebendo todo o tratamento necessário. O desenvolvimento dela está um pouco melhor através das fisioterapias que ela vem fazendo, da natação. Isso ajudou ela bastante a desenvolver, que antes disso, ela não conseguia andar através das fisioterapias que ela conseguiu desenvolver bastante. Olha que legal, mas olha só, essa história não termina por aqui não, tá? A gente ainda tem muito para acompanhar. E quem vai continuar contando a história da Lívia são os meus parceiros lá da RIC TV Maringá. Vamos ver? Eles estão acompanhando aí toda a rotina da Lívia e da Mamãe Olímpia. Roda aí! Oi Flávio, agora que você conversou com o Marcos aí no Espírito Santo, eu vou me encontrar com a Olímpia e a pequena Lívia aqui em Maringá, no estado do Paraná, para a gente poder continuar contando essa história. A Lívia tem só três anos de idade, mas já enfrenta uma verdadeira batalha. Há dois anos, ela foi diagnosticada com disrafismo sacral, que é a má formação na coluna e medula espinhal que afeta o sistema nervoso. A Lívia, ela tinha um ano e três meses e ela sentava assim e se jogava para trás e a gente não entendia o que estava acontecendo, ela não engatinhava, nem fazia coisas de um bebê comum, né? Olhando para ela, nem dá para dizer que sofre da má formação na coluna e medula. Os sintomas vão se agravando com o passar dos anos, mas ela já apresenta alguns deles. Eu descobri alguns comportamentos dela que eu filmei, que ela fica fazendo movimentos involuntários. Identificamos uma epilepsia oculta, que é uma epilepsia atípica. Já fizemos o raio-x, que é o eletro, né? Você falou o grama. E algumas coisas ela faz também na escola, que é se desequilibrar, ela cai com facilidade. Ao comer também, o motor dela também está um pouco prejudicado, né? Se for coisa de caldo, ela não tem muita coordenação do motor para levar na boca. Para dar o próximo passo no tratamento, a Lívia precisa fazer duas ressonâncias. Por ser uns exames muito específicos, a gente não tem muita vaga. Até porque a gente correu atrás para fazer os exames da ressonância dela e só tem vaga para outubro. E como ela já está tendo crise epilética, ela precisa ser medicada urgente. E aí a gente faz vaquinha, faz um monte de coisa para conseguir pagar essas ressonâncias. Etapa que é indispensável para poder agendar a cirurgia. Nós estamos preparando a Lívia para que toda a musculatura dela não tenha grandes percas após a operação. A cirurgia será feita pelo SUS, mas os exames e tratamento no pré e pós-operatório têm um custo. Uns 10 mil seria o suficiente para nos ajudar em questão de pagar as ressonâncias, né? Tem um aluguel também, que assim, por mais que eu faça os freelancers, não chega a bater o valor. A gente tem custos fixos aqui, né? Com este valor garantido, a pequena Lívia terá uma chance de crescer sem desenvolver problemas mais sérios de saúde. Que minha filha tenha uma qualidade de vida, uma vida normal, uma vida que todo mundo tem, assim, poder correr sem precisar se preocupar em cair. Qualidade de vida para mim é o principal, assim, que eu estou correndo atrás hoje para ela. A gente tem custos fixos aqui, né?